Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe da Kriffer e no vídeo de hoje vamos falar do ProTemp 4, onde a grande novidade é a inclusão dos dados de taxa metabólica. Isso significa que agora o mesmo relatório já gerado pelo software Kriffer Switch também exibirá os dados de taxa metabólica. Mesmo que você já tenha adquirido o seu ProTemp 4 há algum tempo, não se preocupe. Dessa forma, basta entrar em nosso site e baixar a versão atualizada do software Kriffer Switch. Para ter acesso ao software já atualizado, vamos acessar o site da Kriffer, em Medidores de Estresse Térmico, Termômetro de Globo. Aqui eu posso selecionar qualquer uma das duas opções, ProTemp Extreme ou ProTemp All-in-One. Um pouco mais abaixo eu tenho as abas e clico em Download. E depois em Software. Automaticamente, ele começa a baixar o software para os nossos downloads. Após a instalação do software, vamos procurar ele no Windows e abrir o software Kriffer Switch. Note que a versão dele já é a versão mais atualizada. Na tela inicial do software, você pode procurar instrumentos quando ele estiver conectado ao computador ou clicar em Arquivo. Clicando em Arquivo, eu vou até a pasta onde eu tenho salva as minhas medições. E seleciono qualquer uma dessas opções. Vou pegar o Ensaio 1 e vou clicar em Abrir. Agora, notem que eu tenho uma tela de cálculo de taxa metabólica. Além da de Tabela, Temperatura e Resultados. Então, clicando aqui em Cálculo de Taxa Metabólica, eu posso inserir os dados de acordo com a atividade da qual eu avaliei. Tipo de roupas. Então, aqui, iremos selecionar o tipo de vestimenta utilizada pelo colaborador durante a avaliação. Os dados são os mesmos que encontramos tanto na NR15, como na NR9 e também na NHO06. Clicando aqui, eu tenho as opções dos tipos de vestimentas. Vou usar como exemplo um macacão de tecido, onde ele não incrementa nenhum valor de IBUTG. Mas, por exemplo, se eu selecionasse um outro tipo de macacão forrado, notem que eu já tenho um incremento de 3 graus em IBUTG. Dessa forma, como eu vou fazer um exemplo, vou selecionar o macacão de tecido e descrever a primeira atividade. Aqui, notem que já temos um exemplo. Vou usar como cozinheiro. Em descrição da atividade, vamos selecionar em pé. Trabalho leve com os dois braços. Seleciono ele. Notem que eu já tenho aqui a minha taxa metabólica para essa função. E aqui eu devo descrever o tempo em minutos e segundos. Vou colocar 40 minutos. Ele automaticamente abre uma nova guia para complementar os 60 minutos mais desfavoráveis da jornada de trabalho. Então, ainda é o cozinheiro. Agora, em descrição das atividades, vou selecionar trabalho em pé, moderado com os dois braços. Notem que eu tenho aqui uma taxa metabólica diferente da primeira. E eu complemento com os minutos restantes. Nesse caso, 20 minutos. Poderiam ser mais funções dentro dessa avaliação, mas nesse caso, como exemplo, eu vou usar apenas duas. Do qual complementam aqui 60 minutos mais desfavoráveis com o total da minha taxa metabólica. Agora, eu posso gerar o relatório. Agora, para gerar o relatório, eu posso descrever as informações da empresa, o setor. O setor da empresa. A empresa avaliadora. Realizado por quem? Avaliador. E o registro. E todos os quadros que estiverem flegados serão dados que serão exibidos no relatório. Em logo, eu posso inserir o logo da empresa. E antes de gerar o PDF, eu devo clicar em arquivo para determinar onde será salvo o meu arquivo em PDF. Então, eu vou selecionar a pasta e colocar o nome para a minha avaliação. E clico em salvar. Agora, é só clicar em gerar PDF. Abrindo o nosso arquivo em PDF, temos aqui as informações que inserimos. E logo abaixo, temos a informação de taxa metabólica. Na segunda página, temos o resumo dos dados de taxa metabólica para cada uma das funções. Nesse caso, como foram duas, agora as duas funções estão inseridas no relatório do ProTemp 4. Para melhores informações, fale com um de nossos consultores ou acesse o nosso site.